Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a sale de Lens ali no nosso querido Anaka Farm. Bom, pra quem não sabe, o Anaka Farm eu fiz um vídeo apresentando ele aí pra vocês. É basicamente um joguinho que vai funcionar como se fosse uma fazendinha mesmo. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui pra dar o playzinho. Mas eu acho que todo mundo já deve estar sabendo mais ou menos sobre esse jogo. É um jogo que tem algumas parcerias bem promissoras, né? É um jogo que aparenta ser um jogo que tá interessante de entrar. É isso, né? Tá interessante de entrar. É um joguinho que, pelo jeito, vai fazer sucesso. É um joguinho que tá aí nos olhos dos investidores, né? Bom, vamos aqui lá pra notícia da Lensale, né? E vamos falar pra vocês como que vai funcionar. Já foi publicado há quatro dias, mas eu não sei porque eu só resolvi fazer o vídeo hoje. Me desculpem. É sério, é sério. Enfim. Galera, ó. Eles vão anunciar basicamente no dia 26, né? No dia 26 eles vão fazer 15 mil? 15 mil Lens. Eles vão vender 15 mil Lens. Olha só. São básicas? Pera. Será que, tipo assim, pelo fato desse negócio de ser básico, ela tá escrito aqui, ó. Basic Lens. Cadê? Basic aqui, ó. Basic Lens. Será que por ser básico é, tipo, a raridade menor? Porque aqui não tem uma raridade chamada básica, ó. Aqui só tem falando comum. Em comum, raro, lendário. Enfim. Não sei, né? Vamos continuar a olhar aqui. Olha só. O preço por... Ah, tá. Eles vão pegar 500... 500 Lens pra fazer marketing pro time deles também, né? Pros membros ali, dos que estão produzindo o jogo. Lógico que os caras vão querer jogar o próprio jogo pra lucrar com o próprio jogo também, né? E... Eles também... Ó, olha só. Eles vão usar algumas dessas Lens pra dar como prêmios de alguns eventos futuros. Então é bem interessante isso aqui, tá? Vamos lá. Eles vão vender 14.500 Lens no dia 26 de setembro. Por cada Lens, né? Vai precisar ali no dia, né? Eu acho que vai dar a cotação que tiver no dia. E vai ser 180 dólares em WANA tokens. O que que isso quer dizer? Vamos lá no WANA? No WANA. WANA com. Ó, a gente tem aqui o WANA. Tá valendo 28.77. E aí, o que que isso quer dizer, gente? A gente vai ter que ter 180 dólares, né? Obviamente, isso aqui não é pra todo mundo. A gente vai ter que ter 180 dólares em tokens WANA, certo? Então, nos tokenzinhos dele. Pra conseguir comprar uma Lens, né? Vai ser esse o valor pra cada Lens. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, o evento, ele vai ser dividido em duas fases. Na whitelist e na venda principal. Olha só. A whitelist, ela vai ser pra quem tem os WANA, né? Bom, pra quem tem 200 WANA na carteira. Então, tipo assim, 200 WANA na carteira, galera, é tipo assim, vamos dar uma olhada aqui, ó. 200 WANA. 200 vezes. Tá o quê? Hoje 20? Eu não olhei? 29. Nossa, tá 29, hein? 200 vezes 29, hein? Você tem que ter um total de 5.800 pra conseguir entrar na whitelist pra fazer essa compra antes, né? É. Então. Aí, ó. Basicamente, essas pessoas, elas vão poder comprar um ticket de loteria. E olha que sacanagem. Uma pessoa poderá ganhar até 5 tickets. Isso aqui é muita sacanagem pra mim, meu Deus. Muita sacanagem. Enfim, vamos lá. Em adição a isso, de agora até dia 24 de setembro, a gente vai fazer outro Snapshot Surprise. O que é Snapshot Surprise? Será que é um eventinho? Eu acho que é, hein? Eles vão fazer um eventinho aí, hein? Acho que eles vão fazer um eventinho. Bom, não sei. Não sei. Então, vamos dar uma olhada aqui. Na main sale, né? Que é na venda principal ali, na venda aberta pra todo mundo, eles vão vender 10 mil lends básicas na forma de FCFS. O que é FCFS? Galera, me desculpa, mas eu não vou saber falar pra vocês. Mas cada pessoa vai ter a chance de comprar uma lendezinha pra jogar o jogo, ok? E aqueles que são... Olha, olha que... Nossa, achei sacanagem. As pessoas que ganharam pra entrar na whitelist ainda podem entrar pra main sale. Então, será que elas vão poder comprar mais? Acho triste. Mas, de uma certa forma, é isso, galera. Eles vão vender aí. Estão com um total de 15 mil lends, né? E essas 15 mil lends, elas vão ser distribuídas aí e até parece que no total vai ser, na main sale, no final, vai ser só 10 mil lends que vão ser vendidas, tá? Lembrando, essas lends, quando elas são lançadas, elas já são caras e tal, obviamente. Mas se você compra a lende e vende ela depois, ela já vai valer um preço bem mais alto, tá? Mas isso aqui é pra quem tem condição de entrar mesmo. Eu tô fazendo a notícia, eu tô falando a notícia aqui pra vocês. E é isso. Se alguém quiser fazer uma vaquinha aí pra contribuir, se cada pessoa... Se 25... Não, se 30 pessoas me derem um ano, eu vou conseguir comprar a lende. É isso. Mas é isso, só isso aqui que eu tenho que contar pra vocês mesmo, tá? Então, papai, amo vocês. Fiquem com Deus até a próxima e vamos pro próximo, né? Vamos ver o PVU, vamos dar uma olhadinha no PVU, como que tá o valor do nosso PVU. Eu sei que o token tá caindo ainda, a galera não tá contente, não. Tá 25 reais o jogo, o PVUzinho. Ó, deu uma lateralizada boa, vamos ver o trading view. Não mostra. Eu queria dar uma olhadinha no gráfico de candle, mas parece que não... Não funciona, né? Mas é isso, só deu uma lateralizada e provavelmente vai voltar sobre... Vai subir alguma hora aqui, galera. Eu não sei quando vai subir, mas é só esperar. Eu só sei disso, é só esperar. E já é isso, entre no meu Discord, seja muito bem-vindo. Caso você não tenha visto nenhum outro vídeo do canal, eu faço vídeo sobre o PVU. E é isso, papai. Amo vocês, até a próxima. E aí E aí E aí E aí